Oi gente, bom dia. Alguns assuntos que a gente vai acompanhar hoje. O movimento nas estradas e nos aeroportos para a saída do feriadão, as repercussões no aumento de 10 centavos no preço do diesel nas refinarias e o presidente Jair Bolsonaro, que participa em São Paulo, de uma cerimônia pelo dia do Exército. A gente acompanha também os números da dengue na região norte. Roraima vive a pior situação. Lá os casos aumentaram quase 7 mil por cento. E nas vésperas da Páscoa, os direitos do consumidor na hora de comprar ovos de chocolate. Essas e outras informações aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional, na Agência Brasil e no ABC na Rede. Um bom dia a todos.